E aí E aí E aí E aí Escuta E aí E aí E aí Fala galera do YouTube Beleza contigo aqui é Otis Robson Hoje gente vamos caçar aqui né aqui nesse se vai ficar aqui vamos ficar caçando aqui algo interessante né Que nós surpreende agora né Sua VivalCraft parte 2 viu gente Segundo vídeo de seu VivalCraft 2 1 versão 1.29.17.0 né Que é os gráficos do jogo Single Spray Tinguess Wap JetContact Então tá aqui vamos clicar aqui Eu criei no mundo que eu criei ontem né mas eu vou criar outro mundo Que seja no Aqui Nesse aqui né Onde eu tenho que pegar mais madeira né Verificar quantas adições eu tenho né E ver quantas adições eu tenho né E ver quantas adições eu tenho que gravar né Estar muitas coisas assim Aqui Otis Robson viu Tem o mundo repleno Um barco Um bar navio Navio repleno aí né E o carinha aí dos Tirov Do SurvivalCraft que vocês podem verem Eu não gostei disso aqui mas não tem importância não Vou com isso aqui não tem problema não me irrita não Aqui é uma floresta peticada aqui Pode ver o mundo repleno do jogo Eu vou lá para aquele fundo lá Para aquelas árvores Pegar mais madeira Aí quando eu vou chegar lá eu vou pegar mais madeira para mim Corre mais decente cara Vamos lá Eu tenho que achar comidas Porque eu vou precisar né Tem um burrinho aqui ó Cheio de burro aqui o animal Burro da fazenda Ô sai daqui Sai daqui Aqui 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 E tem vários sucessos também Que que é isso aí Gnu? É um Gnu viu gente Eu já sei É o Gnu Eu joguei o 2 Nunca sobrevivei esse ano passado Aí o Gnu me atacou sem querer O Gnu Esse Gnu velho aí Peguei um Tem Corre rápido hein rapaz Vamos lá Peguei Tenho Tenho sete comidas aqui Olha o leão aqui Leão Cuidado com o leão viu gente Tem javali aqui também Vou pegar madeira e vou lá para o fundão tá Pegar essa madeira aqui O vídeo é 15 minutos então é A doença se apagar É muito melhor Muito melhor que aquele Covecraft Muito melhor Que pegar madeira é mais criativo É mais simulador É mais 3D Né Tem fórmula 3D esse aqui Esse aqui tem uma fórmula bem 3D Porque é muito bom se você vai jogar o último Os dois também Os dois são iguais Todos são iguais Não tem a mesma coisa não Você não tem que escolher não Que é tudo são iguais Porque o dois É jogar junto Jogar em grupo Isso aqui é jogar só o meio Só em individual Isso aqui é o 1 Aí não tem importância O jogo tem que ter sido iniciado Vou pegar essa última madeira aqui Eu já tenho 6 madeiras 7 madeiras em contato com essa 7 abóboras e 8 madeiras 8 madeiras 8 madeiras 8 madeiras Vamos lá Vamos lá para outro lugar Agora eu preciso de cavalo Outro interessante aqui Olha que lindo Aqui Pegar uma flora especificada Perigoso né Uma selva Olha tem um javali ali Se não pode nem dar comida para o javali Ele não gosta Ele me ataca Eu só dou comida para ele quando ele me ataca Espera o cara descansar Ele está cansado um pouco minha carinha O cara aqui está cansado Vamos devagarzinho que dá bom Eu chamaria Vou vir aqui Aqui Cuidado do meu cara Vou lá naquele fundo não A gente achou uma caverna para nós Aqui tem aranhas Eu vou seguir aquele ponto lá Jogo bem bonito né Porque se faz um jogo Eu vou botar uma serena aqui Quer ver? Bota mais uma aqui Divide Peguei uma cadeira Aqui Peguei uma Peguei uma Peguei uma Peguei essa aqui Essa água aqui é morna Tem muito bicho perigoso Eu sei que aqui tem piranhas Também tem piranhas Mas não pode se meter em creca não Aqui tem muito Vou pegar aquele ovo pra mim Peguei Peguei, já tem um ovo Queria um ovo pra mim Que lá é o mar Lá é o gelo É o ártico Pra gente não ficar com frio Pra gente não ficar com frio A gente tem que sair do ártico Tá cansado Tá cansado Vamos devagarzinho Ixi Pode se machucar toda hora, cara Não tem muito descido aqui Que é descido Então vamos sair daqui Senão o cara machuca mais Olha aí, eu tô preso Onde eu vou Descer daqui Ó, já tá chovendo Já tem que encontrar outro encontro pra mim E dormir num Num artificial bem Bem terreno Ó, tem um lobo aqui Eu não quero perder minhas coisas Coitado de cachorros Esses cachorros de égua Peraí São perigosos, né São infecitos Ó, tem mais um ovo ali Vou pegar pra mim Mais um ovo Mais um ovo Ó, mais um ovo ali Caçando o ovo Peguei mais um Peguei mais um Deixa eu ver Espreitar esses ovos aqui Esses ovos são bons Esses ovos cozidos Peraí Podem chegar perto do cactus Se não ali Deixa eu for essa Ui, o que que tem dentro aqui dessa caixa? De trovão do Rupert Trovão Esse trovão aí Gente, aqui não tem nada Aqui não tem na dica de nada Na dica, sabe Na dica Aqui não tem na dica Eu tenho que induzir Ir pro lugar mais terreno Ô, meu filho Tá machucando aqui Presta atenção Vamos lá Sempre pega Esses lobos Que eles atacam Peraí Quebrando de um por um Vou rachar uma caverna pra mim Porque eu tô sem caverna Não sei o que eu tô fazendo aqui Vou parar uma caverna E eu vou parar o vídeo Viu Não for Iniciado No final da despedida É essa Não perde tempo não, carinha Não perde tempo não Não perde tempo não Tá quase escuro Tá quase escuro Vamos se esconder Vamos esconder Aqui uma semente Aqui Uma semente Aqui Eu pego essa semente aqui De boa Tá dormindo aqui de boa E aí tá um negócio Esquisito Nossa, velho Olha como eu acordei Olha essa bagunça toda Vou longe de noite Tô muito longe Preciso de comer Preciso de comer Preciso de comer uma comida Que boa Tem mais um ovo só Tem mais um ovo só Tem mais um ovo posição As crianças Fsem embora Peraí Oi Au Nossa, velho Cheia de bichos Aqui Esses bichos Não têm проблемы É com O É Mesmo Vai, pula Pula, corre Corre desses bichos Está amanhecendo já Amanheceu o dia O dia amanheceu Pou É perto do dia Já amanheceu e tem que ficar acordado Acorda da hora dessa Tem uma caverna lá Eu vou colocar aquela caverna Eu quero ficar naquela caverna Aquela caverna lá é meu Nem pensa Esses bandilobos Aqui Aqui Oh, oh Pausou, pausou Pausou Tem um bando de dia Tem um bando de... Não Estou errado Estou errado, gente Tem hienas Eu estava errado, gente Aqui tem hienas Tem... Tem os aqui também Pegar... Pegar uma espada pra mim E matar esses bichos Sacranônio 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 Tem várias coisas Tem algumas coisas Para a gente te ferir Tem alguma coisa lá Tacando alguma coisa Tem alguém brigando aqui Nossa, gente Não tem nem nada a ver Porque eu quero... Quero alguma coisa Que sirva, né Para mim ficar, né Tem um... Uma mini aguinha Na selva Gente, eu vou parar O vídeo agora E eu estou entrando Na caverna aqui Aquela caverna antiga Gente Acabando o vídeo Se você tiver gostado Desse vídeo Emendê ele Deixe like favorito E se ele vai valer mais Os jogos que estão Competidos aí, né E as hienas Estão só lá Se divertindo Tá Muito obrigado Se assistiu esse vídeo Viu Se inscreve aí no canal Não perda nenhum vídeo Nenhum vídeo Que a gente aposta Viu Que mais tarde Tem outro jogo novo O Ghosts Vegas Eu vou deixar para outra semana Viu Outra semana Viu Ghosts Vegas Que aí eu vou atirar o jogo Vou mandar baixar E iniciar ele tudo Para a gente jogar Completamente Tá Obrigado Quem assistiu esse vídeo Deixa aí Teu joinha Deixa o teu like favorito Para você compartilhar Os likes por aí Tá bom E esse é o vídeo de hoje Obrigado Quem assistiu esse vídeo Abra vocês É um ótimo dia